Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem. Pessoal, eu tô vindo hoje com um vídeo de receitinha. Essa é aquela receitinha que eu falei, essa é aquela receitinha top. Então, um bolo fit, ó gente, as moscas começaram, tudo limpinho, já limpei tudo aqui a mesma, mas a moscas é fogo, né? Aquela receitinha top, que eu sempre chamo assim, né? Que é um bolo fit pra você que não tá aqui, tá fazendo dieta, que não pode comer açúcar, certos ingredientes aí, esse bolinho você vai amar, porque é um bolo apenas com quatro ingredientes, como tá aí no título, que é um bolo de banana com aveia. Gente, não leva farinha de trigo, não leva açúcar, não leva leite, não leva margarina e nem óleo. Não só quem tá fazendo dieta, com pessoas que não podem comer esse tipo de alimento, né? Não pode nenhum ingrediente que tem, comer nada que leva leite, ou farinha de trigo, ou açúcar. Então tá aqui um bolo e fica, ó, delicioso. Vou parar de falar, não quero que esse vídeo fique longo, vou passar os ingredientes que vocês já estão vendo. Quatro bananas, gente, bem madurinha, ela tem que ficar bem madura, olha. Quanto mais madurinha, mais doce ela é, né? Essa banana é uma banana d'água, se ela for pequena, você coloca cinco. Aqui eu tenho quatro bananas que eu vou amassar, tá? Aí eu tenho aqui dois ovos, uma xícara de aveia em flocos fino, olha, esse aqui é em flocos fino, tá? Uma xícara e uma colher de sopa de fermento em pó. Flé estacionada que me cozinha aqui, ela é escura. É só isso. Um ingrediente aqui que eu vou mostrar, gente, é opcional, que é canela, olha. Se você não gosta, não coloque, é opcional. Eu amo canela, então eu vou colocar no meu bolo, tá bom, gente? Então, gente, eu vou pegar uma vasilha, eu já vou aparecer com essa banana aqui amassadinha pra poder adiantar, tá? E vamos lá fazer o nosso bolo fit, gente. Comer assim, sem culpa, pode comer assim, sem culpa, que você não vai engordar, que é aquele bolo delicioso, apenas com o doce da banana, que é bem docinho, vocês façam pra ver que delícia que fica. Então, vamos lá. Pessoal, a banana já está aqui amassadinha, eu mesmo vou segurar aqui o meu celular, que nesse caso aqui, colocar o tripé, não dá. Aí não vai aparecer bem, ó, vou colocar aqui os ovos. Aí eu vou dar uma amassadinha aqui nesse ovo. Eu até tenho o fuê, mas aqui é só pra poder dar uma misturadinha mesmo, não precisa não, ó. Dar uma misturadinha nesses ovos aqui. Desse jeito. Pessoal, eu pensei que tava gravando aqui, deu ruim aqui no meu celular, então eu coloquei só os ovos aqui, ó. Coloquei os ovos aqui, dá uma misturadinha e aqui eu já vou jogar a banana. Aqui eu vou colocar a banana, ó, junto com os ovos. Porque eu mesmo tô segurando, mas eu vou raspar isso aqui, gente, ó. Vou raspar isso aqui agora e vou misturar. Aqui eu vou misturar, olha, o ovo na banana, desse jeito. Mas tem que ser bem madurinha mesmo, gente. Aqui eu vou jogar a aveia. Gente, olha que fácil. Mistura tudo, muito bem misturadinho. Eu vou pausar pra me poder misturar aqui, só misturar essa aveia aqui na banana, tá? Agora, pessoal, se você não gosta, não coloca. Eu vou colocar canela aqui, porque eu já falei que eu gosto muito de canela, tá? Então eu vou jogar canela aqui, bastantinha assim, ó, porque eu amo. Eu amo canela. Eu tô cortando, gente, procurando cortar açúcar da minha alimentação. Estou conseguindo, graças a Deus. Então eu tô fazendo esse bolinho pra mim e pro meu filho. Porque ele não contém açúcar e nem gordura, que nós estamos evitando, margarina, óleo. Aí agora eu vou colocar aqui, ó, coloquei a canela. Se você não gosta, mudou a cor, ficou bem marronzinha, olha. Pula essa parte, não coloca. E vou colocar aqui uma colher de sopa de fermento. Vou misturar. A minha forma tá aqui, ó, gente. Eu vou colocar na forma, tá bom? Eu só vou misturar isso aqui, ó. E vou colocar na forma ali e mostro pra vocês, tá? Mas é só isso, gente. Pessoal, então eu coloquei o bolo aqui na forma. Eu vou pegar uma banana aqui, vou cortar ele em rodelinho e vou colocar aqui em cima. Isso também é opcional, tá? Se não quiser, não precisa. Vou colocar essa bananinha em rodelinho aqui, tá? Só isso. Então, pessoal, agora eu vou levar o meu bolo no forno. Olha, eu coloquei uma banana em rodelinha por cima. E como eu amo canela, né, gente? Eu sou dessas. Então, eu joguei canela por cima da banana. Agora eu vou levar no forno. Eu não vou falar o tempo exato, porque varia de forno pra forno. Depende do fogão. O meu é bem potente. Eu creio que os 20 minutos e esse bolo vai estar pronto. Mas eu vou falar pra vocês. E quando estiver pronto, gente, eu vou desenformar ele. É claro que eu vou partir pra vocês verem como que fica a textura dele por dentro. Como que ele fica. Se ele vai ficar fofinho ou não. E vou experimentar, é claro, né, gente? Tá bom? Então é rapidinho. Eu já mostro pra vocês. Pessoal, eu acabei de tirar do forno. Levou 30 minutinhos no meu forno, olha. Agora eu vou deixar dar uma esfriadinha pra me desenformar. Quando tiver desenformado, eu vou mostrar pra vocês. E partir, né? Mas tem que dar uma esfriadinha que tá muito quente. Pessoal, então tá aí o nosso bolo de banana com aveia. Gente, se vocês soubessem o cheirinho que tá aqui na minha cozinha, na minha casa. Que cheirinho de banana com canela, gente. Olha, ficou bem tostado em cima a canela. Isso é pra quem gosta, como eu já disse. Ele ficou dessa altura por conta da minha forma. E olha só, gente. Antes de eu partir. Claro que minha mão tá limpa. Ó. Olha. É um bolo super fofinho. E eu vou partir agora. Um pedacinho aqui. Eu mesmo tô segurando o celular. Hum... Minha boca tá enchendo d'água, gente. Ó. Ele fica cremosinho por conta da banana, é claro, né? Porque não tem farinha de trigo. Não leva farinha de trigo, como eu falei pra vocês. Apenas aveia. Você já vira aí, né, pessoal? Tá eu aqui querendo falar os ingredientes todos. Deixa eu tirar aqui. Olha, pessoal. Hum... Deixa eu virar assim, pra vocês poderem ver bem direitinho dentro. Olha. Olha, gente. Gente, fica delicioso. Ele fica cremoso por conta da banana. Hum... Olha. Eu vou procurar aqui partir bem de pertinho pra vocês verem agora, ó. Olha, gente. Fofinho. Ó. Olha só como é que ele fica fofinho. E eu vou experimentar, é claro, gente, que eu tô aqui salivando. Deixa eu juntar tudo aqui. Olha. E pode comer sem culpa, né, pessoal? Olha. Hum... Olha, pessoal. Hum... Gente, quem pensa que esse bolo aqui não leva açúcar? Que vai ficar um bolo ruim, porque não leva açúcar. Gente, vocês vão se admirar fazendo. Porque é tão docinho por conta da banana, gente. E a canela, pra quem gosta, gente, vale a pena colocar, porque dá um sabor. Pra quem gosta, é claro... Hum... 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 Maravilhoso, gente, ó. Só vocês fazendo o mesmo pra ver. Tem a mamãe aí que não pode comer açúcar. Que não pode... É... É... Tomar leite, nem consumir farinha de trigo. Faz aí pra mamãe. Faz aí pro seu esposo. E pra quem pode também, gente, muito mais saudável e delicioso você fazer um bolo desse aqui pra sua família. Até a criançada vai gostar, porque é bom demais, gente, ó. Hum... Muito bom mesmo. Então, parar de falar. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receitinha. Uma receitinha de um bolo fit, maravilhoso, com poucos ingredientes. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí pra mim, você que assistiu esse vídeo. Você vai ajudar muito o canal. Não custa nada você deixar um like aí pra mim, tá bom? E eu vou ser muito grata a vocês. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Que eu pretendo vir, né, gente, com mais alguma receitinha que eu fizer aqui fit aqui pra mim. Eu vou gravar pra vocês também, porque eu tô procurando consumir agora bastante... É... Coisas, assim, bem saudáveis. Então, se inscreve e ativa o sininho pra você poder receber notificações desses vídeos, tá bom? E deixa um like aí também pra mim, também, que eu vou ser muito grata a você. E meus amigos e minhas amigas queridas do meu canal, eu conto com o like de sempre. E deixa um comentário aí pra mim, tá, pessoal? Que eu vou amar responder o comentário de vocês. Que Deus abençoe a todos com grande bênção. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.